Olá a todos, bem-vindo ao meu canal Rony Educação Política. Aproveita e ativa o sininho, se inscreve no canal. E hoje a gente vai falar sobre as eleições na França, tá bom? A França, pessoal, teve eleições em dois turnos. Porque é diferente o sistema deles do Brasil. Os deputados lá também têm dois turnos de votação. Não é que nem aqui no Brasil que só existe dois turnos para carga executiva. Prefeito, governador, presidente, lá não. Os deputados também têm dois turnos. E o que acontece? No primeiro turno, a direita francesa, que é o partido da Marine Le Pen, eles ganharam de lavada, estavam praticamente eleitos. Tiveram mais de 30% dos distritos ganhos na França, a Marine Le Pen. O partido do Macron ficou lá atrás, acho que em terceiro lugar. Em segundo lugar, ficou a esquerda. Aí o que o Macron fez? O Macron fez uma jogada política. Ele pediu para os candidatos do partido dele, que seria mais de centro, né, centro-esquerda, para eles cancelarem a candidatura, desistir. Porque aqueles eleitores que votariam nele, no partido do Macron, votariam na esquerda. Aí assim, a esquerda poderia ganhar da extrema-direita no poder. E deu super certo. Agora, no segundo turno, o partido de esquerda foi o que teve mais votos. O do Macron, ironicamente, ficou em segundo lugar. E o da Marine Le Pen foi lá para o terceiro lugar. Só lembrando que o partido da Marine Le Pen, ele ganhou em número de votos, tá? Foi mais de 10 milhões de votos, contra 6 milhões lá dos outros dois partidos. Acontece que na França é que nem nos Estados Unidos. Lá você ganha por distritos e não por número de votos. Então, ainda é uma ameaça à extrema-direita na França, porque eles não saíram tão mal assim nessas eleições. E maioria de votos, eles ganharam. Agora, aqui no Brasil, os bolsonaristas, no primeiro turno, ficaram tudo comemorando. Êêêê, a direita vai ganhar na França, fora esquerdista, a Europa tá acordando, não sei o quê. Agora, eles estão tudo caladinho, porque foram derrotados. Outro detalhe, as eleições na França são com urnas. E você não vê em nenhum momento eles falando de urnas ou de fraude nas eleições lá. Curioso, né, pessoal? Agora, quando é no Brasil, é aquele bababá todo, né? Não, porque as urnas têm que ser de papel, porque são fraudadas, que não sei o quê. A esquerda perdeu o primeiro turno lá na França, não reclamou de urna, não tentou dar golpe, não fez protesto, não fechou rodovia nem nada. Ganharam no segundo turno. É assim que democratas fazem. E a extrema-direita tá perdendo de novo, assim como perdeu também no Reino Unido, uma semana atrás. Onde a esquerda também chegou ao poder no Reino Unido, tá? E no México também. O México tá a primeira presidente mulher de esquerda, tá? E outra coisa interessante, pessoal, nessas eleições da França é a questão do Bolsonaro. Muitos influencers, após o primeiro turno, começaram a pedir voto contra a extrema-direita, dizendo o perigo que seria uma extrema-direita europeia. Como, por exemplo, o jogador Mbappé pediu voto pra esquerda. O jogador Raí, que mora na França, ele fez um discurso lá em francês pedindo voto. E no discurso dele, ele citou o Bolsonaro. Ele falou, ó, eu sei o que é a extrema-direita. Nós tivemos no Brasil corrupção, desmatamento da Amazônia, 700 mil mortes por Covid, isolamento internacional. Nós vimos o horror que foi a extrema-direita no Brasil. Por favor, não votem na extrema-direita aqui na França. E o jornal Le Monde, francês, também fez uma campanha contra a extrema-direita, citando também o Bolsonaro. Mostrando todos esses erros do governo dele, ó, como é que foi o governo da extrema-direita no Brasil. Pedindo aos eleitores franceses que não votassem na extrema-direita. Então, tecnicamente, o Bolsonaro ajudou a esquerda a vencer na França, assim como ele ajudou no Brasil. O Bolsonaro aqui do Brasil fez um governo tão ruim, mas tão ruim, que até pessoas de direita declararam apoio abertamente ao Lula, pra não eleger o Bolsonaro de tão ruim como ele foi. Por exemplo, o Amoedo. O Amoedo era o fundador do Partido Novo, depois ele foi expulso, é um cara de direita, liberal. E mesmo ele falou, eu vou apoiar o Lula. Não dá pra apoiar o Bolsonaro, porque o governo dele é horrível. É um lixo de governo, então eu vou apoiar o Lula. O Joaquim Barbosa, que foi quem julgou aqueles casos de mensalão do PT naquela época. O Joaquim Barbosa decretou apoio ao Lula. O Fernando Henrique, né, que é considerado um cara mais de centro-direita, também apoiou o Lula. Dentre várias pessoas que também são de direita, que apoiaram o Lula de tão horrível que foi o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro tem servido pra isso. Tem servido pra mundialmente fazer campanha contra a extrema-direita. Que ele conseguiu ser pior que o Trump nos Estados Unidos e pior até que o Milley na Argentina. Incrível que pareça. Porque o Bolsonaro engloba todo o pacote, né, pessoal? É genocídio, não queria comprar vacina, o genocídio Yanomami, isolando o Brasil internacionalmente, chamando a mulher do Macron de feia, a economia detonando, a inflação lá em cima, os preços tudo estourando no governo dele, ele só andando de motinho durante quatro anos. E ainda tem gente no Brasil, uma parcela da população, que acha que ele seria um bom presidente, que é que ele volte, né. O cara não fez porra nenhuma em quatro anos, só andou de motinha, roubou joia, gastou 75 milhões no cartão corporativo, gastou, entre aspas, né, que gastou, o que eu digo é que ele meteu a mão. E tem gente que acha que ele foi um bom presidente. Não fez um hospital, uma escola, uma creche, uma estrada, não fez nada. Mesmo aquelas obras que o Tarcísio mostrava eram obras do PT. Ele só concluía, porque o Bolsonaro não fez nada em quatro anos. Mas serviu pra isso, serviu pra ajudar o Lula a ganhar as eleições de bandeja. O Lula vinha de uma rejeição altíssima, né, naquela onda anti-PT, que ele tinha até que usar colete à prova de balas pra sair na rua de tanto ódio que houve ao PT no Brasil. Ele saiu disso pra quase ter conseguido vencer no primeiro turno. E ainda venceu o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro tentando roubar as eleições, impedindo os nordestinos de votar e fazendo aquelas PECs que literalmente compra de voto, comprando voto de todo mundo. Mesmo assim o Lula conseguiu ganhar, de tão ruim que foi o Bolsonaro. É o mesmo que nós vimos na França e nesses outros países. O Bolsonaro tem sido referência internacional, tá? Agora, quem quiser ganhar as eleições na Europa, no resto do mundo, se for de esquerda, é só lembrar do governo Bolsonaro. Ó, pessoal, deixa eu mostrar um governinho de extrema-direita liberal aqui pra vocês, ó. Ó como é que foi. Aí eles ganham rapidinho. Ninguém quer o Bolsonaro. Só a gadaiada aqui no Brasil que venera esse bosta, porque o resto do mundo sabe o lixo que o Bolsonaro é. E por fim, pessoal, eu não sei se isso foi uma coisa boa ou não, entendeu? A jogada do Macron deu certo, por um sentido. Agora vai ter aquela confusãozinha do primeiro-ministro. Ele vai ter que fazer com a ligação. Não tá conseguindo fazer com a ligação com a esquerda. Então, talvez ele não vai ter tanta governabilidade assim como ele pensava. Que o número de deputados dele, eleitos, do partido dele foi muito pouco, entendeu? Então, ele vai ter muita dificuldade em governar e também o primeiro-ministro, né? Tem essa questão, que é um semi-presidencialismo na França. E além do que, pessoal, tem um outro problema, né? Que tá assolando a Europa. Já falei disso aqui em vídeo pra vocês. O que tá fazendo a extrema-direita, meia tanta força na Europa, é a questão da imigração. Eu sei que pras pessoas de esquerda, que no Brasil parece estranho eu falar isso, como se eu fosse xenofóbico, ou ser contra os muçulmanos, ou anti-islâmico, ou coisa do tipo. Mas a verdade, pessoal, é que a Europa tá recebendo um número massivo. Recebeu e continua recebendo de imigrantes que são de outra cultura. E que tem outra religião, são fanáticos religiosos. E tem dado muita confusão na Europa. Ataques, espancamento, estupros, violência. Esses dias, um garotinho na França morreu espancado por muçulmanos. Uma criança. Então, é isso que dá força pra extrema-direita lá na Europa. Imagina você ser uma mãe e seu garoto não poder andar na própria rua, porque é espancado até a morte. Teve até um vídeo que vazaram aí de um outro garotinho também sendo espancado por muçulmanos. Só que esse não morreu. Então, isso tá causando uma onda de ódio na Europa. Eu digo até mais. Vocês podem até salvar esse vídeo se vocês quiserem. Se continuar desse jeito, a Europa vai acabar mergulhando numa guerra civil. Ou esses presidentes eleitos hoje, da esquerda, eles vão acabar caindo. Por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele já assumiu o cargo. Ele falou que vai acabar com a política de deportação dos imigrantes de volta pra Ruanda. Que era uma política do governo anterior. O que ele tá dizendo? Vou deixar os imigrantes aqui. E se bobear, pode vir mais. Porque ele era aquela esquerda identitária que acha que o multiculturalismo é bom. Mas olha as merda que tá acontecendo na Inglaterra. Ontem eu postei um frame, um print, de um vídeo que eu vi no Twitter, que é da cidade de Inglaterra de Brinton, onde o prefeito foi eleito em muçulmano. E ele tá lá tomando posse com aqueles trajes muçulmanos, aquele pano na cabeça, aquelas roupas islâmicas. E em volta na cidade onde ele tá andando, todo mundo é muçulmano. Todo mundo com aquelas roupas. Aqueles vestidos compridos. Sabe aqueles pano árabe que os árabes amarram na cabeça, não sei o nome. A cidade inteira. O cara que postou o vídeo ainda falou assim, isso aqui é Brinton, na Inglaterra. Você não vê um britânico ali, você só vê muçulmano pra tudo que é lado. Então, isso tá ficando estranho. Eu acho que a esquerda, se não começar a fazer uma meia-culpa, não acordar, não começar a pensar um pouco mais racionalmente, para que essa bobagem... Multiculturalismo é bom, não sei o quê. Se a esquerda continuar nessa onda, pessoal, pode apostar que nas próximas eleições a extrema-direita não vai conseguir ser barrada, não. Eles vão chegar ao poder e vão fazer algo tipo parecido com Hitler. Ou vão expulsar esses muçulmanos da Europa, ou algo pior, ou vai dar merda. A verdade é essa. E olha que eu compartilho com as ideias da esquerda, mas eu tô sendo bem honesto com vocês. O que tá acontecendo na Europa não é normal. Imagina você morar em Londres e ter patrulha da sharia em Londres, para reprimir comportamentos não-islâmicos. Mesmo você não sendo islâmico. Imagina você ser um homossexual em Londres, andar na rua de mão dada com sua namorada e ser espancado pela patrulha da sharia. Pra mim, não faz o menor sentido. A esquerda aqui no Brasil defende o direito das minorias, como os homossexuais, mas mesmo assim eles apoiam isso na Europa. Que vem um outro grupo religioso fanático que vai reprimir as minorias. Mulheres, gays, etc. Faz algum sentido pra vocês? Meio estranho, né, pessoal? Pra mim não faz sentido nenhum isso daí, entendeu? Além do quê, pessoal? Tem mais um detalhezinho que eu ia comentar sobre isso. É a questão da religião. A Europa demorou muito tempo pra se secularizar. Eu não sei se você veio aqui nesse meu canal ou pelo outro canal Analisando a Escritura, mas pra quem não me conhece eu tenho um canal de teologia, chamado Analisando as Escrituras. Uma das coisas que eu faço no meu canal é desmistificar a Bíblia e as religiões como um produto. Desmistificar. Mostrar a realidade, mostrar que ali não é bem assim como as pessoas interpretam, mostrar a realidade. Justamente porque eu faço parte de um grupo chamado Ateia, que é Ateus e Agnósticos. Eu não sou ateu, sou só agnóstico. Mas nós lutamos, através do estudo e do conhecimento, por uma sociedade mais secular. Porque a sociedade mais secular não vai ser vítima de pastores picaretas, vagabundos, que exploram até, pegam até a cuequinha do fiel, sabe? Tão pouco se fodendo. Sendo que a maioria desses pastores são pervertidos. Eu sei que no meu outro canal eu posto quase todo dia uma notícia de um pastor, daquela palavrinha que eu não posso falar. E ainda por cima eles querem se meter na sociedade como um todo. Como, por exemplo, nós temos uma bancada gospel em Brasília, sendo que o nosso país é laico. Ela é laico só na teoria. A bancada gospel, por exemplo, queria aprovar um projeto pra proibir qualquer casamento gay no Brasil. Sendo que o casamento gay é no civil. É um direito civil que a pessoa tem. Se um homem quiser casar com outro homem, ele teria que ter o direito civil. Tem agora por causa do STF, porque a bancada gospel não deixa passar isso. Sendo que não tem nada a ver com religião. Tirar o direito dessas pessoas não vai fazer ninguém virar heterossexual. Ah, eu era gay, agora eu virei hétero porque eu não posso casar. Não. Só vai estar oprimindo o direito que essas pessoas têm. Não são cidadãos como todo mundo? Não pagam impostos? Se pagam impostos e são cidadão, por que o Estado não pode reconhecer uma união civil? Se moram juntos, se querem casar, qual é o problema? Então a bancada gospel em Brasília faz isso. Uma bancada privilegiada é a mais corrupta do Congresso, pra quem não sabe, eu já fiz vídeo mostrando isso. E ainda quer tirar o direito das pessoas. Só que aí olha o paradoxo da esquerda. Aqui no Brasil a esquerda combate a bancada evangélica. Porque eles entendem que isso aí não tem nada a ver. Eles estão tirando o direito, são corruptos, hipócritas. O Brasil não é todo cristão, não é todo evangélico. Aqui no Brasil a esquerda combate. Agora na Europa não. Na Europa eles querem que os muçulmanos tomem o poder. Sendo que a Europa já passou por um problema... A Europa passou por um processo de secularização. A maioria dos europeus começou a se tornar ateus ou seculares, não ir mais igrejas. Tanto que a Europa começou a ter igrejas sendo vendidas. Ou transformadas em outras coisas. Na Alemanha teve até uma igreja que virou uma cervejaria. Porque não tinha mais Fiespa aí na igreja. Então a Europa lutou tanto pra chegar nesse ponto de secularização. Pra agora chegar um fundamentalismo religioso e dominar a Europa. Faz algum sentido pra vocês, pessoal? Ah, a Europa conseguiu ser secular. Acabou com aquela mitologia cristã. A opressão cristã, os homossexuais, acabou. Eeeh! Aí chega um grupo pior ainda, que mata os homossexuais. E aí? Então, se você é de esquerda que tá vendo esse vídeo, desculpa, tá, querido? Não sou seu inimigo, também compartilho de ideia de esquerda. Mas eu acho uma imbecilidade. A esquerda apoia isso. Esse multiculturalismo na Europa. Sendo que eles estão substituindo uma cultura que atingiu um certo grau de evolução. E respeita as minorias. Onde as mulheres podiam votar, ocupar cargos públicos. Olha a Angela Merkel. Ela foi chanceler da Alemanha, mesmo sendo mulher. Aí agora traz um bando de fundamentalistas. Que não aceita mulher. Não aceita gay. Não aceita minoria. E etc, etc. Eles são tão fundamentalistas, que o Talibã, que tá governando agora o Afeganistão, eles foram participar de uma reunião da ONU, que eles foram convidados. Mas eles fizeram a seguinte exigência. Nós não queremos que tenha nenhuma mulher no evento. E não queremos que nenhuma mulher toque na gente ou se aproxime da gente. Não queremos mulher nem perto da gente. Engraçado, né? Pra quem espera que vai ter 70 virgens lá no céu. Por que tanto nojinho de mulher, né? Não faz sentido. Mas só aí você vê como eles são machistas, né? Como eles são misóginos. Não gostam de mulher. Então eu acho engraçado, né? Que esses grupos, que são extremamente machistas e misóginos, são apoiados pela esquerda brasileira. Então apoiem logo os pastores, pessoal. Apoiem aí o Feliciano, o Malapaia, mais deputados pastores. Apoiem isso aí. Porque se vocês querem isso pra Europa, por que não querem pro Brasil? Pra mim é um puta contrassenso da esquerda. No Brasil eles são contra evangélicos no poder. Já na Europa, eles estão vendo que uma religião fundamentalista tá tomando poder. E eles apoiam porque é multiculturalismo. Não dá, né, pessoal? Fala sério. Então tá aí. Isso aí é tudo que vocês precisam saber sobre as eleições na França. Nós não sabemos como é que vai se dar agora, então. Como é que vai ser esse novo governo. Não sabemos nem quem vai ser o primeiro-ministro, né? Que o Macron tá segurando o atual. Ele rejeitou a renúncia dele. Mas escrevam o que eu tô falando. Só pra finalizar o vídeo. Se continuar do jeito que tá a Europa, a Europa vai explodir ou numa guerra civil, ou daqui a pouco vai ter muita merda na Europa e não vai ter governo que vai conseguir controlar. Desde aqueles muçulmanos malucos que ficam esfaqueando os outros, bombas, jihad, tudo isso. Então, não sei o que os europeus estão fazendo, mas eu não tô tão feliz assim com a vitória da esquerda na Europa, não. Na verdade, eu também não ficaria feliz com uma extrema direita no poder. Mas a esquerda desse jeito que tá na Europa, pessoal, pra mim é trocar seis por meia dúzia. É como se você tivesse duas opções ruins. Sabe, ou você quer ser atropelado por um caminhão, ou você quer pular num penhasco. Lamento pela Europa. Tá aí, espero que tenha dado pra entender, ok? Isso é educação política, a gente refletir com racionalidade, sem paixões ideológicas e emoções, tá? Eu sei que tem gente que não vai gostar desse vídeo, principalmente de esquerda, mas educação política é isso, a gente discutir um assunto racionalmente, tá? Se você gostou, entendeu, dá o seu like aí no vídeo, atualiza a página, comente o que você achou, se você é contra, se você é a favor, o que você acha que vai acontecer. Ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube agora tá bugado. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Paz a todos.